Faça e venda pano de prato tema Páscoa com extensas da Opa Criando o Arte, vídeo de Flávia Martins. Eu vou começar usando esse barrado aí, vou firmar com a fita crepe para facilitar e aplicar a tinta amarelo. Vou deixar uma dica super especial aqui para você que vai fazer esse barrado amarelo. Então, tenta fazer um degradê com outra cor, como por exemplo o vermelho ou o verde, porque o amarelo de longe ele não realça muito no tecido, tá? Quando você olha de longe, só vê tipo um borrão amarelo. Então, é interessante você usar uma cor com um tom mais forte para realçar esse barrado aí, tá bom? Então, essa é a dica. Eu não fiz aí porque foi a primeira vez que eu fiz barrado amarelo, então, na hora ali, eu não percebi, não observei isso. Agora, no passo seguinte, eu vou posicionar aí o extensio bem no meio, né? Firmar com a fita crepe, nos quatro cantos ali, que é para não borrar na hora que eu vou fazer a pintura. E agora, eu vou começar a pintura aí com o amarelo e depois eu vou preenchendo com as outras cores. Na verdade, eu quis fazer um fundo aí com a mesma cor do barrado. O vermelho aí eu vou aplicar nas flores, que tem várias flores, tem os galhinhos, as polinhas. Então, a gente vai preenchendo aos poucos, né? Usando a cor conforme o que estamos pintando, né? E se você quiser, pode também fazer ele monocromático, né? Com apenas uma cor. Mas assim, ele fica mais charmoso, mais bonito. Lembrando que eu vou deixar a referência dos extensos aqui na descrição do vídeo, para você adquirir e fazer aí lindos trabalhos para decorar a sua casa ou vender. E aproveito para pedir para você me seguir nas outras redes sociais. Os links estão aqui na descrição também, tá? Lá no Facebook, no Instagram. Tem também as outras plataformas que eu posto vídeo, como Kawaii, Likei e TikTok. Então, me siga lá, tá joia? Deixa aí a sua nota de 0 a 10. Compartilha o vídeo com as amigas que estão precisando de uma renda extra. Desde já, eu agradeço. Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!